O dia 30 do sete trará uma das provas mais aguardadas da Olimpíada, os 10 mil metros rasos. E teremos alguns brasileiros em ação. Pra você que não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running. E esse aqui é o seu canal de corrida, onde você fica por dentro de tudo do atletismo na Olimpíada. Começando a meia-noite e quinze com as eliminatórias dos 100 metros rasos para as mulheres. Onde teremos a brasileira Rosângela Santos, que é a atual recordista sul-americana com 10,91. Tentando uma vaga na semifinal, na torcida pela brasileira. Os destaques dessa prova, com a saída da americana Shakira Richardson, são as jamaicanas Shalene Fraser, que lidera o ranking esse ano com 10,63 e é a atual campeã mundial. E Elayne Thompson, que é a atual campeã olímpica dos 100 e tem a segunda melhor marca desse ano com 10,71. Avançando para amanhã de sexta-feira, começando às sete horas. Teremos os 5 mil metros rasos para as mulheres, com duas séries semifinais. Na primeira, Sifan Hassan é a grande favorita a avançar ali em primeiro e até para a medalha de ouro. É uma das minhas apostas, inclusive. E na segunda série, a gente vai ter a atual campeã mundial, Elin Obiri. Além da Etíope, Goudaft Segei, que é líder do ranking esse ano e tem o melhor tempo de partida com 14,13. Um peicezinho de 2,50 por quilômetro. É só a semifinal. Mas eu diria que na grande final, a gente deve ter as medalhas entre essas três atletas aí. Pelo menos duas delas, né? Tisseguei, Obiri e Sifan Hassan. Acontecendo simultaneamente com as provas de pista, a gente tem o salto a partir das 7 e 5. Salto triplo, para ser mais exato, feminino, onde a gente terá a brasileira Núbia Soares tentando avançar para a final. Ela precisa de 14,40 metros ou ficar entre as 12 melhores de 34 atletas. A brasileira, que vem esse ano com um salto de 14,68 e tem como melhor na carreira bem perto. Na verdade, um centímetro a mais. 14,69. Tem totais condições de avançar para a final. Grande destaque dessa prova é a venezuelana Yulimar Rojas, que tem 15,43 esse ano e lidera o ranking. O que é muito perto do recorde mundial também da ucraniana Inessa Kravitz, com 15,50. Um recorde lá de 1995, que pode ser, existe uma expectativa de que a venezuelana bata essa marca. Depois vamos para o campo, começando a 7,25, o arremesso do peso para as mulheres. Onde a gente vai ter aí a brasileira Geisa Arcanjo tentando uma vaga na grande final. Para isso, ela vai precisar de 18,80 metros no seu arremesso ou ficar entre as 12 melhores. Ela que tem como melhor marca na carreira 19,02 metros e nessa temporada 18,39. As grandes favoritas dessa prova são a chinesa Ligiao Gong, além da neozelandesa bicampeã olímpica Valery Adams. E é bom ficar de olho nas americanas. E a penúltima prova do dia é o 4x400 misto. Modalidade que estreia nessa Olimpíada. E a gente tem o time brasileiro, que vai tentar uma vaga na final. Para isso, precisa ficar aí entre os três primeiros da série para avançar direto. Caso não consiga, tem que ficar ali pelo menos em quarto. Porque daí entra mais dois melhores tempos para completar oito equipes na final. E para fechar amanhã, a prova que qualquer corredor de rua quer ver e aguarda ansiosamente. Os 10 mil metros rasos para os homens. É uma prova que está muito aberta. E tem vários favoritos. Salomon Barega, Iomif Kejelsha, Roneks Kipruto, Rogers Cuemo, Jacob Kiplimo e Joshua Sheptegei. Seriam os principais nomes. Não me surpreenderia se qualquer um desses vencesse. O que vai dizer muito quem é mais favorito ou como essa prova vai se desenrolar é o tipo de prova. Se a gente vai ter uma prova mais rápida ou uma prova mais tática, como costuma acontecer em Olimpíadas. Uma prova mais tática vai favorecer os atletas mais rápidos. Como o Salomon Barega, o próprio Iomif Kejelsha, ou até o Jacob Kiplimo, que recentemente correu 3 mil metros rasos para 7,24. Joshua Sheptegei também é um forte candidato. Mas eu diria que para um sprint final, não sei. Apesar dele ser o recordista mundial com 26 e 11, atual campeão mundial, eu, Ruivo, não vou colocar Joshua Sheptegei como favorito ao ouro. Eu acho que Jacob Kiplimo deve ser o cara, deve ser o medalhista de ouro. Porque eu acredito muito numa prova tática, onde os atletas deixem para atacar na última volta. Então, fiquem ligados, porque a gente vai fazer uma live no Instagram do Coaco Ruivo, para acompanhar, comentar essa prova com vocês, a partir das 8h25 da manhã. Esse foi mais um vídeo aqui. Amanhã a gente volta com o vídeo de número 3, falando sobre a sessão noturna para a gente, diurna, lá em Tóquio. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar seu like. Fiquem com Deus, bons treinos e amanhã a gente volta.